Estamos no meio da temporada de previews da nova coleção, né? A próxima coleção, As Cavernas Perdidas de Ixalan. E eu não sei vocês, mas assim, pra mim, a coleção, ela está prometendo muito. Hoje eu vou falar sobre algumas cartinhas que foram lançadas, alguns previews que foram lançados nos últimos dias. E vou trazer pra vocês a minha visão com relação a essas cartas de porquê que eu gostei bastante dessas cartas aí. É uma visão mais generalista, tá? Não é especificamente porque eu acho que elas vão ser muito boas em algum metagame ou especificamente no Commander. Mas é uma mistura de cartas que eu acho boas, que eu acho que podem ver jogo em metagames de formatos competitivos, cartas que eu acho que vão ser legais no Commander e cartas que eu estou esperando para decks que eu possuo, tá? Lembrando que a gente vai ter bastante vídeo ainda sobre a coleção. Dessa vez, né, eu não vou trazer os previews diários. Eu não vou falar sobre algumas cartas que, por exemplo, eu acho meio sem graça ou que elas são apenas interessantes no limitado, tá? Falando em limitado, semana que vem, dia 3, sexta-feira, a gente vai ter os previews completos. E aí, a partir do final de semana, né, a partir dessa sexta-feira, eu vou começar a produzir aí o guia para o pré-release. Se você for jogar o pré-release, já se inscreve no canal. Você que já é inscrito ou inscrita, ativa o sininho. Você que já é inscrito ou inscrita, que já ativou o sininho, não deixem de passar aqui para conferir, tá? Na próxima semana e na outra também, porque o YouTube não está entregando os meus vídeos para a galera. A galera lá da comunidade, né, do grupo, dos apoiadores do canal disseram que não estão recebendo as notificações, mesmo com o sininho ativado. Então, se vocês não querem perder esse conteúdo, não deixem de vir periodicamente aqui no canal, nas próximas semanas, conferir se ele já saiu. Beleza? Além disso, eu vou fazer outros vídeos também específicos sobre as cartas novas de Kisalan. E eu pretendo, já estou com uma ideia de trazer dois temas específicos. Um falando sobre os terrenos da coleção nova, que honestamente eu acho que tem bastante coisa para se falar, são terrenos bem legais. E outra falando sobre os dinossauros. Eu não sei se eu vou fazer isso para todos os tipos de criatura, mas para os dinossauros, com certeza, eu vou fazer. Beleza? Se vocês quiserem que eu faça algum tipo de vídeo específico sobre Kisalan, em algum tema, sobre algum tipo de criatura, ou sobre alguma ótica de algum formato específico, deixa nos comentários, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a falar aqui, porque eu estou animado. Eu não estou conseguindo acompanhar, galera. As últimas semanas têm sido um pouquinho corridas, por isso que eu não estou colocando vídeo diariamente aqui no canal. Não está dando para colocar vídeo todo dia, mas eu estou tentando colocar o máximo de vídeo possível. Então, peço para que vocês me ajudem aí. Eu estou tentando me esforçar muito, com o pouco tempo que eu tenho tido para produzir conteúdo. Então, já, pô, todo o like, todo o compartilhamento, todo o comentário que vocês colocam ajuda muito. Então, eu vou tentar trazer, assim, o máximo de conteúdo para vocês. Eu não estou acompanhando diariamente também os previews, mas o que eu vi até agora, o que eu passei o olho hoje, eu gostei de bastante coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a minha aba. Tem bastante coisa aberta aqui para vocês verem. Vamos começar pelo Morcego da Caverna Profunda. É uma criatura custo 2, 1 barra, 1 voar e vínculo com a vida. A habilidade dele é o seguinte, quando ele entra no campo de batalha, você olha a mão do oponente alvo e pode exilar uma carta que não seja de terreno nele até que ele deixe o campo de batalha. Tiago, por que você gostou tanto dessa carta? Na última Ixalan, a gente teve o Piratinha, se não me engano, acho que era o Pirata do Aeroveleiro, um humano pirata, era um barra 2 voar, mesmo custo, custo 2, e quando entrava, você olhava a mão do oponente e podia exilar nele, uma carta que não seja de terreno nem de criatura. Nesse caso aqui, esse cara aparece muito mais com um carinha chamado Brain Maggot, se eu não me engano, que é de uma coleção de teros bem antiga e que faz a mesma coisa. A diferença é que esse cara é um barra 1 voar e vínculo com a vida, então ele é um Brain Maggot melhorado, sabe? Ele tem evasão e ainda tem vínculo com a vida. E por que eu tô animado com esse cara? Eu não sei se ele vai chegar a ver jogo no Standard, mas no Pioneer, né, eu tô jogando bastante de Eldrazi, se você não viu, tem um vídeo meu falando aqui sobre o meu deck de Eldrazi no Pioneer, e esse cara entra com uma luva nesse deck e provavelmente no lugar do Piratinha, porque o Pirata tem essa condição de só exilar cartas que não sejam criaturas nem terrenos. Esse cara exila qualquer coisa que não seja terreno e ele encaixa muito bem com o Estrangulador dos Ermos, né, que coloca uma carta do exílio no cemitério do oponente e dá menos 3, menos 3. Então, esse cara aqui, eu acho que ele tem potencial de ver jogo no T2 sim, embora a gente... É bom atacar a mão do oponente, mas não vai ser uma forma definitiva, né, porque quando ele morre, a carta volta pra mão do oponente, mas em outros formatos, né, Commander, embora eu não ache que seja uma carta de pau-lhevel muito boa pra Commander, mas Pioneer, principalmente, é uma carta que dá pra brincar bastante. E aí, passando pra frente, Bartolomé del Presidio, né, o vampiro ali deitado, dormindinho, custo 2, 2, 1, ele tem a habilidade de sacrificar outra criatura e colocar o marcador mais um, mais um nele. Por que que eu resolvi falar desse cara? É... As cores branco e preto, né, ela é muito conhecida essa combinação por ter uma boa jogabilidade no arquétipo de sacrifício, né, a gente chama de aristocratas, quando a gente sacrifica nossas próprias criaturas pra ativar habilidades. e normalmente, né, inclusive na própria, acho que na live da Wizards eles falaram isso, não é muito comum que a Wizards lance cartas que ativa um sacrifício de graça, então normalmente tem que pagar um, tem que virar, tem que fazer alguma coisa. Esse cara você consegue ativar quantas vezes você quiser no turno, então, obviamente, isso gera espaço, né, pra você ter combos infinitos, interações, combos talvez seja muito forte, né, uma expressão muito forte, mas interações bem longas, bem, bem fortes, né, não sei o quanto isso impacta, por exemplo, ou vai impactar, na verdade, né, o T2, ele é um vampiro cavaleiro, então ele de repente, cara, a minha, assim, eu espero muito que a gente tenha uma possibilidade de ver decks de vampiros jogando no T2 novamente, né, eu lembro da, da, de Ixalan, que a gente teve alguns decks de, de vampiros, e depois, no próprio histórico do Arena, em 2020, foi uma época que eu joguei muito de vampiros no histórico do Arena, era um deck muito legal, de se pilotar, é, se houvesse alguma coisa parecida no T2, eu ia ficar bem feliz também, e esse cara aqui, eu acho que é bom ficar de olho nele, é, mas assim, eu digo mais principalmente, eu acho que pra comander, se você tem um comander de aristocratas, eu acho que esse cara aqui, cai como uma luva, beleza? Passando pra frente, falando em comander, né, temos o portador da última dádiva, eu falei que não ia ser específico de nenhum formato, nada do tipo, né, mas o portador da última dádiva, é uma criatura de custo 866 voar, quando ele entra no campo de batalha, se você conjurou, cada jogador sacrifica todas as outras criaturas que controla, e depois cada jogador devolve ao campo de batalha todos os cards de criatura do próprio cemitério, que não tenham sido colocados lá dessa forma, é basicamente um leave death, né, leave death às vezes tem um texto um pouco esquisito, né, um pouco difícil de entender, mas basicamente é, você vai perder as criaturas que estão na mesa e voltar as criaturas que estão no cemitério pra mesa, e isso aqui, cara, cheira a comander, né, não vejo muito esse cara jogando no T2, enfim, no construído de 60 cartas, mas tem doido pra tudo, né, tem doido que joga de Eldraza no Pioneer, pode ter doido que joga de vampiro, demônio, portador da última dádiva, né, de morte, de leave death, né, no construído, enfim. Vamos agora falar desse elefantinho maravilhoso, Quintorius Candy, muita gente já especulava que ele se tornaria um Planeswalker, né, e agora a confirmação, a primeira carta do Quintorius como Planeswalker, se você não tá ligado na lore, fica aqui a minha indicação do canal Formato For Fun do Rafa Sais, que tá trazendo aí todos os detalhes sobre a lore da nova coleção, é por lá que eu tô acompanhando, inclusive, já saíram todos os capítulos da lore em inglês no site da Wizards, mas eu prefiro assistir no canal do meu amigo Rafa Sais. O Quintorius, ele é um Planeswalker de custo 5, 4 de lealdade, e ele tem uma habilidade passiva, que é, toda vez que você conjura uma mágica do exílio, ele causa 2 de dano a cada oporente, e você ganha 2 de vida. Cara, isso no vermelho é uma habilidade muito forte, tá? E isso me lembra de uma cartinha que a gente tem agora no T2, e eu, pelo menos, já joguei contra esse deck no Pioneer, é um deck bem forte, bem legal, assim, que é o deck da mãe da Sahili, da mãe da Sahili, da Pia, Pia Nalar, que é uma carta branca e vermelha, e que você, toda vez que conjura a mágica do exílio, você coloca um tóptero, um barra 1, com voar, e seus tópteros têm ímpeto. Então, assim, pode ser uma carta que compõe esse deck, eu acho que ele talvez seja um pouco pesado para o Pioneer, não sei, eu testaria, mas acho que para o T2, sendo que a Pia é, né, de uma coleção recente do T2, talvez dê jogo, talvez dê alguma graça ali, porque estamos vendo outras coisas vermelhas, um vermelho é uma cor que traz muito esse negócio do jogador exílio, né? Isso eu só falei da habilidade passiva dele. O mais 1, você cria uma ficha de espírito branco e vermelho a 3, 2, então ele meio que entra e se protege. O menos 3, você tem um descubra 4, habilidade nova, né? Tiago, o que é essa habilidade? Eu vou falar rapidamente, mas eu já fiz um vídeo aqui falando sobre todas as novas habilidades da coleção de Cavernas Perdidas de Ksalan. Se você vai jogar o pré-release, você precisa assistir esse vídeo, beleza? Então, descubra 4, basicamente, você vai exilar cartas do topo do seu grimório, até você exilar uma carta de mágica, sem ser terreno, de custo 4 ou menos, e aí você pode conjurar aquela mágica sem pagar o custo ou colocá-la na sua mão, né? Uma habilidade bem forte. E aí, por último, você pode dar menos 6, exilar qualquer número de cartas do seu cemitério, e aí você ganha uma mana vermelha para cada carta exilada, e aí você pode jogar aquelas cartas nesse tudo. Jogar! Então, cara, pode jogar terreno, pode jogar mágicas instantâneas, feitiços, pode jogar permanente. Eu gostei muito do Quintoros, eu achei que ela é uma carta muito boa. Talvez o custo dele seja meio que proibitivo em alguns formatos, etc, ou para algumas estratégias, mas eu particularmente achei uma carta bem legal, bem divertida, eu gostaria de ver ela funcionando. Temos aqui o Helping Hand, eu não consegui, ela ainda não saiu em todos os sites, ela saiu bem, há pouquíssimo tempo, né? Talvez hoje ou ontem à noite, mas enfim, um custo 1, feitiço, devolve a criatura alvo com valor de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. Ela é incomum para o azar da galera do Pauper, ou para a felicidade, talvez, não sei o quanto que isso poderia impactar, mas eu trouxe ela aqui porque recentemente a gente teve aí na última coleção em Eldraine uma carta de custo 2 que faz a mesma coisa, só que volta uma criatura com uma aura anexada nela, que era uma das mecânicas de Eldraine. E você ter esse tipo de carta em duas opções juntas, no mesmo ambiente, seria no standard, no caso, é algo a se pensar bastante na questão de possibilitar decks muito agressivos, porque isso aqui é uma recursão muito boa, sabendo que a gente tem várias cartas que são de custo baixo, 3 ou menos, que fazem alguma habilidade quando dentro do campo de batalha ou que tem ímpeto, enfim, que pode botar bastante pressão, você acaba perdendo ali, entre aspas, o medo das remoções nos seus bichos e te dando uma recursividade a mais. Eu gostei bastante, estou bem animado para ver como que vai se comportar. Fora que é uma cartinha muito boa para o limitado também, né? Passando para frente temos a Tartaruga da Rocha Matriz, custo 4, 0 barra 6. Enquanto for seu turno, as criaturas que você controla terão resistência magia, já é uma habilidade muito boa. E cada criatura que você controla com resistência maior do que o próprio poder atribui dano igual a resistência em vez do seu poder, no caso, né? A gente já tem várias cartas que tem essa mecânica, que tem esse tipo de habilidade, né? Que causa dano com a resistência igual ao poder. Só que eu acho que essa carta é muito legal porque ela diz que todas as cartas que tem a resistência é maior do que o poder. Então, por exemplo, não tem aquele problema de, ah, eu tenho uma carta 3 barra 1 e aí ela vai causar 1 de dano, no caso. Nesse caso, não. Ela vai causar 3, mas se eu tiver uma carta 1 barra 3, aí sim ela vai causar 3 de dano. Eu não acho que é uma carta de... Não me parece, tá? Uma carta de standard, uma carta de pioneering, mas é uma carta divertida pra commander e provavelmente talvez aí pro... É... Pro limitado também, né? Pro pré-release. Passando pra frente, Dracossauro guarda-osso. Muito bom o nome desse cara. Custo 5,5,5 voar e iniciativa. No início da sua manutenção, exila... Olha aí a mecânica, hein? Exila 2 cards do topo do seu grimório. Você pode jogá-los esse turno. Se você exilou um card de terreno dessa forma, você cria uma ficha de dinossauro 3,1. E se você exilou um card não de terreno dessa forma, você cria uma ficha de tesouro. Cara, isso é absurdo, tá ligado? Tipo, é... É uma carta que vai te dar na manutenção o exílio, então você tem até o final do turno pra jogar. E se você não quiser ou não puder jogar aquelas cartas, você ainda tem a vantagem de ou ter um dinossauro 3,1 ou ter um tesouro, sabe? Ou talvez os dois, se você exilar um terreno e um não terreno. Você provavelmente vai conseguir fazer os dois. Eu achei essa carta muito boa, muito recursiva. É tanto, cara, é insana no limitado. Me parece boa pra standard. Me parece boa pra commander. Então, assim, cara, gostei. Velho, é isso, sabe? Uma carta muito, muito, muito legal. Passando pra frente, mais uma carta muito legal que eu achei é o Malcolm. O canalha fascinante. Amei esse nome, né? Custo 2, 2, 1. Lampejo. A gente pode conjurar ele em qualquer momento que pudesse fazer uma máscara instantânea. Ele tem voar e toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, a gente coloca o marcador de couro nele. E aí, sempre que... E aí, você... A gente compra um... A gente compra uma carta, depois descarta uma carta. Se houver quatro ou mais marcadores de couro, a gente pode conjurar o card descartado sem pagar o custo de mana. É sim, o único ruim, entre aspas, dessa carta é que ela é lendária. Então, por exemplo, eu não sei se os decks vão rodar quatro cópias do Malcolm, mas eu acho o Malcolm uma carta muito boa. A gente tem recentemente aí, né? Também a fada lá, né? Que foi o campeão mundial, Yuya Takahashi, que custou 2, 2, 1. Flash também, que tem a habilidade de comprar, etc e tal, que é uma habilidade muito boa. Essa carta é uma carta que, na minha opinião, é uma carta muito parecida, né? Novamente, eu não sei se vai jogar, não sei se vão jogar, se for jogar, se vão jogar quatro, não sei se exatamente nos mesmos tipos de deck, eu acho que, por exemplo, o Esper Lendas, né? Que foi muito bem aí no campeonato mundial, pode ter uma vantagem muito grande com esse cara, pode ser uma nova carta aí muito boa, né? Uma adição muito boa. E eu tô animado com esse cara e, assim, ansioso pra ver o potencial dele. Eu acho que ele tem um potencial muito grande, eu tô ansioso pra ver se esse potencial vai ser atingido ou não. Próxima cartinha aqui, Bermuda. Essa é pra galera mais agro, pra galera do Monohead, né? Custo 3-3-3 iniciativa, é um Goblin Pirata. Toda vez que um pirata que você controla, atacar, escolha um que ainda não tenha sido escolhido nesse turno. Você cria uma ficha de tesouro, a criatura alvo não pode bloquear nesse turno ou exila, olha aí, mais uma vez, exila o carro de topo do Grimora e você pode jogar nesse turno. São três habilidades muito boas, três habilidades muito relevantes. Não necessariamente ele precisa atacar. Se ele atacar, obviamente, você pode escolher, mas você pode, de repente, ter feito um Pirata de Custo 1, um Pirata de Custo 2 e aí no turno 3 fazer esse cara e bater com um outro Pirata, você vai ativar, essa habilidade vai desencadear de qualquer forma. Eu, particularmente, gostei bastante do Bermuda. acho que podemos ter ou talvez um deck agressivo um vermelho e branco ou um Mono Red de Piratas ou talvez um deck agressivo vermelho ou vermelho e branco que tenha o Bermuda. É outra carta que eu estou sentindo ter um potencial muito grande. Falando em decks vermelhos agressivos, temos aqui a Inti, ela também saiu agora há pouco. Ela é o seguinte, ela é Custo 2-2-2, é uma criatura lendária. O problema dessas cartas boas estão saindo que são muito boas, mas todas são lendárias. Mas enfim, toda vez que você ataca, e ela também não é Pirata, é um Mano Cavaleiro, toda vez que você ataca você pode descartar uma carta. Se você fizer isso, você coloca o marcador mais um mais um na criatura atacante. Ela ganha Atropelar. Muito bom. E toda vez que você descartar uma ou mais cartas, exila a carta do Topo do Grimório, você pode jogar até o final do seu próximo turno. Então, até o próximo End Step. O seu próximo End Step. Cara, é muito boa. É muito boa. Tipo, eu gostei bastante dessa carta. Mais uma vez, acho que tem um potencial aí de fazer decks agressivos, ficarem um pouquinho mais fortes, tá? E aí, continuando no vermelho, temos Engenhosidade Poética. Eu achei essa carta maravilhosa. Custo 3 encantamento. Toda vez que um ou mais dinossauros que você controla atacarem, a gente cria aquela quantidade de tesouro. Isso aqui, cara, deck de commander de dinossauro, é selado, limitado aí, que você consiga colocar bastante dinossauro. É muito bom. Talvez, não sei. Eu vi já gente jogando de dinossauros no Pioneer. Não sei se seria uma carta boa para esse deck, mas já vi gente jogando de dinossauros no Pioneer. E talvez para um possível deck de dinossauros no T2. Só que ela tem outra habilidade também. Toda vez que você conjurar uma mágica de artefato, você cria uma criatura dinossauro 3-1, uma ficha, só desencadeada apenas uma vez a cada turno. Então, essa segunda habilidade eu vejo ela sendo muito mais interessante, talvez no commander, que a gente tem possibilidade de conjurar muito artefato, pedra de mana. Não sei o quanto no T2 a gente vai querer ou vai conseguir conjurar tantos artefatos assim, mas é uma carta de destaque aqui para mim. E aí, na penúltima, para mim, talvez, se não a melhor, uma das melhores cartas que saíram nessa coleção, perder-se até agora. custo 2, instantânea, destrua a criatura, o encantamento ou o prenisolker alvo, o controlador cria duas fichas de mapa. Teve uma galera que falou que, ah, essa carta vai ser muito boa nos controles e tal. Cara, essa carta é uma carta curindo, assim, na minha opinião. Ela vai ser ótima em vários decks. Eu não sei se, talvez, seja uma carta de main deck, talvez em alguns decks até seja uma carta de main deck, mas no sideboard, cara, tanto no standard de conto, no Pioneer. Essa carta vai jogar muito, né? Porque tem muito, hoje tem muito encantamento relevante nesses formatos. É, muitas criaturas relevantes, né? E ele destrói a criatura, enfim, né? E ainda tem esse bônus de destruir Planeswalker também. O controlador cria duas fichas de mapa, cara, ok. Acho que é um drawback bem ok para o que essa carta se propõe a fazer. gostei muito, é uma das minhas cartas favoritas até agora, se não a mais favorita. Eu acho que ela só não é a mais favorita, porque a gente tem a Tishana's Tidebinder, Tidebinder. Custo 3, 3,2, tem flash. Eu tô tentando aqui muito no tossir, porque eu não vou editar esse vídeo. Minha garrafinha de água já acabou, e eu estou com a garganta sequíssima, mas eu vou seguir, galera, peço desculpas por isso. quando ela entra em campo de batalha, anula a habilidade ativada ou desencadeada alvo. Se a habilidade foi de um artefato criatura ou planiswalker, aquela permanente perde todas as habilidades enquanto a Tishana estiver no campo de batalha. Cara, isso é surreal. Tem noção disso, Caltera, por exemplo, a Sheldred, então, no seu turno, ou no turno do oponente, ele estiver com uma Sheldred, quando ele for comprar uma carta, ou você comprar uma carta, e ele for ganhar dois de vida, ou você perder dois de vida, você, em resposta, faz a Tishana, e você consegue anular aquela habilidade e fazer com que a Sheldred perca todas as habilidades, vira um Flavorzão 4-5, sabe? Tudo bem que ainda é uma criatura gigantesca, né? É um bicho 4-5, mas, é, é, é isso, saca? É isso, mano. Eu amei essa carta, eu acho que essa carta é insana, eu acho que essa carta vai ver jogo no T2, eu acho que essa carta vai ver jogo no Pioneer, e eu acho que essa carta vai ver jogo no Commander também, tá? Seja de Merfolk ou não, ou não, cara, eu arrisco dizer, inclusive, que essa carta vai ver jogo até em decks de Commander competitivo, tá? Arrisco dizer isso. Agora, cara, é, é, insana, pra mim, a Tishana vai ser bem difícil sair uma carta tão boa quanto ela, só que, já tem várias cartas muito boas, sabe? A Tishana, é, perder-se, etc, assim, isso aqui foi só algumas cartas que eu separei pra mostrar pra vocês de coisas que eu gostei até agora que saíram, sabe? E, assim, e olha que eu nem falei ainda, eu vou fazer um vídeo falando só dos deuses de Ixalan, vou fazer um vídeo falando sobre os terrenos de Ixalan, vou fazer um vídeo falando sobre os dinossauros de Ixalan, e, e tem muito mais coisa vindo por aí ainda, a gente ainda tem uma semana de preview, teremos análise dos Commanders também, então, já vou pedir pra vocês novamente aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esse sininho aí pra não perder os próximos vídeos, e, obviamente, deixem nos comentários aí do que saiu até agora, quais são as três cartas favoritas de Ixalan, as três cartas que saíram até agora, pra gente poder discutir, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, é um beijo no seu coração e até a próxima, valeu!